Música Na última sessão plenária de 2023, o presidente da Câmara Municipal faz um balanço do ano legislativo. Estamos chegando ao fim de mais um ano e não é exagero dizer que 2023 foi histórico para a Câmara. Não só pelo centenário deste palácio, mas também por todo o trabalho desenvolvido aqui nos últimos 12 meses deste ano. Vereadores se reúnem com representantes da Light para cobrar melhorias no serviço. Às vezes as pessoas ficam sem energia dias e dias porque o atendimento é precário. Câmara do Rio aprova leis que beneficiam usuários do BRT. Todas as estações devem ter catracas para passagem de cadeirantes e bicicletários. É importante porque tem pessoas que às vezes querem usar bicicleta, também querem fazer um outro trajeto, é um meio de transporte também, eu acho muito interessante. Além dessas leis, outra lei importante também aprovada pela Câmara Municipal é a bilhetagem eletrônica, que por enquanto funciona somente aqui no sistema BRT. E mais, na segunda reportagem da série sobre os 20 anos da Rio TV Câmara, o lançamento do primeiro telejornal e de programas que reforçaram a interação entre vereadores e cariocas. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro. O CRN2 começa agora. Boa noite. Na última sessão plenária deste ano, os vereadores do Rio aprovaram a redação final do projeto de lei orçamentária para 2024 e do Plano Diretor. A sessão plenária extraordinária híbrida que marcou o encerramento dos trabalhos legislativos de 2023 foi presidida pelo vereador Carlo Caiado. Estamos chegando ao fim de mais um ano e não é exagero dizer que em 2023 foi histórico para a Câmara. Não só pelo centenário deste palácio, que temos a honra de frequentar todos os dias, e a população também, a oportunidade de estar aqui conosco, mas também por todo o trabalho desenvolvido aqui nos últimos 12 meses deste ano. Em seu discurso, o presidente da Câmara fez um balanço do ano destacando conquistas significativas. Entre elas, as leis aprovadas, como o Plano Diretor, o projeto Reviver Centro e a regulamentação da Lei da Publicidade Exterior. No âmbito legislativo, fomos incansáveis na aprovação de medidas cruciais para a cidade. O destaque total foi para o Plano Diretor, uma legislação que estabelece o futuro pelos próximos 10 anos. Além disso, vamos destacar que Reviver Centro-2, que foi aprovado, impulsionando ainda mais a revitalização desta área central, central da vida tão vital para a nossa cidade. A regulamentação também da publicidade exterior, trazendo ordenamento, arrecadação e segurança jurídica para a cidade do Rio de Janeiro. Carlo Caiado agradeceu a todos os envolvidos, reconhecendo o empenho coletivo que possibilitou a concretização dessas iniciativas. Além disso, destacou leis que visam modernizar a Câmara, evidenciando o orgulho pela conquista do selo diamante pelo segundo ano consecutivo, um testemunho do comprometimento com a excelência legislativa. Recebemos o selo diamante da Associação dos Tribunais de Contas, com uma instituição pública mais transparente em diversos órgãos analisados em todo o estado do Rio de Janeiro. Economizamos e doamos para a saúde dos cariocas, somente nesse ano, mais de 50 milhões de reais, totalizando nos últimos três anos 300 milhões de reais. Na sequência, o presidente anunciou a exibição do vídeo institucional com os principais destaques do Parlamento Carioca esse ano. De janeiro a dezembro, mais de mil projetos foram apresentados, mais de 450 novas leis aprovadas, sempre com muita discussão, debate e participação popular. A sessão continuou com a aprovação da redação final de dois projetos de lei complementar importantes, o da Lei do Orçamento para 2024 e o do Plano Diretor. Eles aguardam a análise e sanção do prefeito. Em seguida, o ano legislativo foi oficialmente encerrado. As bandeiras do Brasil e da cidade do Rio foram arriadas ao som do hino nacional. E o assunto agora é transportes, porque a Câmara Municipal aprovou ao longo deste ano leis importantes que beneficiam os usuários do BRT. Uma delas é que determina a criação de bicicletários perto das estações, uma forma de incentivar o uso de bicicletas na cidade. No começo do mês, novos articulados foram entregues à população. E combater o vandalismo nas estações e nos ônibus é um dos principais desafios das autoridades de segurança. O Entry sai de passageiros intenso. São cerca de 360 mil pessoas que utilizam o BRT todos os dias. Um verdadeiro desafio. O ônibus enguiçou duas vezes, Madureira e outro na Maré. Tivemos que descer na região da rua, da pista do BRT, para poder pegar um outro BRT que funcionava. Eu, sinceramente, prefiro pegar ônibus ou pegar metrô, porque o BRT, a gente tem muita complicação com a quantidade de pessoas, fica muito lotado, principalmente no final do dia. O sistema, criado em junho de 2012, possui quatro corredores. Destes, três já estão em operação. Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. São 150 quilômetros e 133 estações, que constantemente sofrem com o vandalismo. Só nos últimos dias foram três casos. No sábado, dia 16, as câmeras de segurança da estação Pedra de Itaúna, no Recreio dos Bandeirantes, registraram uma das ações. O homem tenta passar pela catraca, que travou. Revoltado, ele quebra o equipamento, que faz a leitura dos cartões. Segundo funcionários, ele tinha descido de um coletivo, saído da estação, mas decidiu fazer uma nova viagem. Ele teria pedido para não pagar a passagem. Como o funcionário se recusou a dar a gratuidade, o homem provocou esse estrago. Ele foi localizado na Estação Salvador Alende, de lá, levado para a delegacia da Barra da Tijuca. No domingo, dia 17, mais um flagrante, desta vez na Estação Recreio dos Bandeirantes. Repare que o homem chuta um dos ônibus articulados. O veículo entrou em circulação no começo de dezembro, quando o sistema teve estações, calhas e ônibus renovados. Tudo com dinheiro de empréstimos aprovados pelos vereadores do Rio. O último projeto de decreto legislativo autorizou que a prefeitura pegasse o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no valor de quase 800 milhões de reais. Também este ano, foi aprovado uma lei na Câmara de Vereadores que determina que as estações do BRT tenham bicicletários. É uma tentativa de evitar os congestionamentos na cidade e incentivar a preservação do meio ambiente. É importante porque tem pessoas que às vezes querem usar bicicleta, também querem fazer um outro trajeto e não usam, é um meio de transporte também, eu acho muito interessante. Além dessas leis, outra lei importante também aprovada pela Câmara Municipal é a bilhetagem eletrônica, que por enquanto funciona somente aqui no sistema BRT. O cartão já é, até o final do primeiro semestre de 2024, vai começar a operar em todos os modais controlados pela Prefeitura do Rio. Com o novo cartão, a promessa é que a bilhetagem eletrônica da cidade passe a ter mais transparência, tirando da mão das empresas o controle sobre a tarifa de ônibus, além também dos saldos remanescentes, que a partir de agora devem ir direto para o fundo de mobilidade sustentável. Os novos veículos que começaram a circular este mês possuem câmeras de monitoramento que auxiliam o motorista no embarque e desembarque, luz de salão e outras tecnologias que limitam remotamente à velocidade, verificam o consumo de combustível e impede que os BRTs circulem de portas abertas. Esta passageira aprovou os amarelinhos. Está com um conforto maior e com os aparelhos de ar-condicionado funcionando, por mais que estejam em uma onda de calor excessiva, mas estão bem melhores do que antes. O quarto e último corredor do BRT, o Transbrasil, deve começar a operar de forma parcial na primeira metade de janeiro de 2024. Serão mais sete estações quando o corredor estiver funcionando totalmente. Olá pessoal, esta terça-feira foi mais um dia de tempo estável aqui na cidade do Rio, sem registro de chuva, variação de nebulosidade, céu claro parcialmente nublado e a máxima registrada foi de 34 graus na estação de Irajá. Para esta noite e também para amanhã, quarta-feira, permanece a previsão de tempo estável, variação de nebulosidade, ventos fracos a moderados, sem previsão de chuva. E para amanhã, a máxima prevista é de 35 graus. Se vocês querem saber mais sobre a previsão do tempo e as atualizações em tempo real, sigam as nossas redes e baixem o aplicativo do Copa. Olha só, termina no dia 10 de janeiro a consulta pública que visa a proibição completa do uso de celulares pelos alunos nas escolas municipais durante o horário escolar. Se aprovada, a medida passa a valer a partir do ano que vem. Gente, em agosto a Prefeitura publicou um decreto proibindo o uso dos aparelhos durante as aulas. Agora o objetivo é que os alunos não usem celulares nem no recreio e nem nos intervalos. Os interessados em participar da consulta pública podem acessar nesse site que está na tela para você. A Prefeitura garante que banir totalmente o uso de celulares pelos estudantes está em concordância com o Relatório de Monitoramento Global da Educação 2023 da Unesco, que aponta que o uso irrestrito dos aparelhos prejudica a aprendizagem, a concentração e a saúde das crianças. A climatização nas escolas da Rede Municipal e o Plano Verão da Light estiveram em discussão durante um encontro entre vereadores e representantes da Light. E a segunda reportagem da série sobre os 20 anos da Rio TV Câmara. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Voltamos já. O CRN2 está de volta com informações sobre uma reunião entre representantes da Light e vereadores que aconteceu nesta terça-feira. O pedido partiu da Câmara Municipal, que quer saber quais são os planos de atendimento da concessionária de energia para o verão. Outro ponto discutido no encontro foi a necessidade de se oferecer uma rede de eletricidade capaz de garantir a climatização nas escolas da Rede Municipal. O encontro ocorreu na presidência da Casa. O superintendente de Relações Institucionais da Light, Daniel Mendonça, e a coordenadora do setor, Andréa Bastos, ouviram dos vereadores algumas das queixas que chegam à Câmara com frequência. Eles foram questionados sobre o quanto a concessionária pretende investir na cidade no ano que vem e se já possui um planejamento para atender a população na próxima temporada. A falta de energia nas escolas públicas, dos ar-condicionados principalmente, as podas de árvores que têm que desligar a energia a poderem serem feitas essas podas, a queda de energia em várias áreas da nossa cidade, em várias comunidades. Exemplo, a Rocinha ficou quase dois dias sem energia elétrica. Então, esse é o trabalho sério que a Câmara Municipal está buscando intermediar para resolver esse sofrimento da população. Não adianta fazer um plano de ação que não tenha um aumento de equipes. Quando acontecem essas chuvas, a gente vê que a quantidade de equipes diminui bastante. Então, a principal situação dentro desse plano é aumentar o número de equipes para que possam, imediatamente, quando ocorrer a falta de energia elétrica por conta dessas chuvas, por conta dos ventos que têm acontecido, imediatamente resolverem o problema. A presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, vereadora Rosa Fernandes, que recentemente recebeu a empresa para discutir a troca de transformadores e regulamentações de consumo de energia, acrescentou que a casa deve ir mais fundo na relação das concessionárias de serviços com a população. Às vezes as pessoas ficam sem energia dias e dias porque o atendimento é precário. Então, essa casa tem uma responsabilidade, a Câmara Municipal tem responsabilidade com esse fornecimento de serviço com as concessionárias, com tudo aquilo que afeta a cidade do Rio de Janeiro. E a população está gritando, está gritando em relação à Light, está gritando em relação a Águas do Rio, Rio Mais, Iguá, Naturge, todas essas concessionárias estão com problemas, estão doentes, estão atendendo a população de maneira precária e nós temos que nos posicionar. Estão abertas até o dia 2 de janeiro as inscrições para que vendedores autônomos possam trabalhar durante os desfiles dos blocos de rua oficiais do Carnaval do Rio. Ao todo, serão disponibilizadas 15 mil vagas. A fase de sorteio acontece no dia 3 de janeiro. O resultado sai no mesmo dia. Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade, CPF e comprovante de residência no município do Rio. As inscrições para o credenciamento só podem ser feitas pela internet. A divulgação dos convocados vai ocorrer por meio de SMS e e-mail. Os aprovados vão receber treinamento até estarem habilitados a trabalhar legalmente nos blocos de rua. O Carnaval do ano que vem acontece entre os dias 9 e 23 de fevereiro. E na segunda reportagem da série sobre os 20 anos da Rio TV Câmara, vamos falar sobre o período que vai de 2009 a 2013. Uma fase de mudanças importantes. Do primeiro telejornal a programas que reforçaram a união entre os vereadores e a população do Rio. Luciana Cabizieri. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. O ano era 2009. O parlamento carioca estava na sua nona legislatura. Na época, a programação da Rio TV Câmara era veiculada no canal 12 da TV por assinatura. No ar, coberturas das atividades parlamentares exibidas no jornal Acontece no Rio. E programas com a participação popular. Dá oportunidade para as pessoas que não têm experiência. Eu fui secretário de Trabalho e Emprego e entendo bem desse tema. Um dos destaques da cobertura nesse período foi a votação do projeto de lei que criou o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da educação em 2013. A proposta foi aprovada no plenário da Câmara. Foram 37 votos favoráveis e apenas 3 contrários. E eu estava aqui. Durante o horário destinado ao grande expediente, os profissionais da área da educação que ocupavam as galerias invadiram o plenário e a sessão foi suspensa. Uma nova sessão foi convocada para a próxima terça-feira. A maior parte da programação da emissora era gravada. No programa Tipos do Rio, personagens da cidade mostravam a criatividade dos cariocas. Tem pessoas que não acreditam não. Eu nem ligo. Porque tem pessoas que não acreditam nem em Deus. Lugares pouco conhecidos dos moradores foram revelados no Conheça Sua Cidade. Ela é maravilhosa. Paquetá, a ilha do eterno romantismo. Programa Detetive dos Bairros desvendava mistérios e curiosidades. Você sabia que Piedade foi o primeiro bairro a receber energia elétrica? Já ouviu falar da tragédia de Piedade? Na entrevista, personalidades ligadas à arte e à cultura. Um bate-papo descontraído com gente que fazia o Rio acontecer. A primeira mulher, que é a Raquel de Queiroz, ela foi admitida na casa em 1977. Aliás, a Academia Brasília de Letras foi muito inovadora. A primeira mulher aceitou essa mulher, primeiro que a Marguerite e o Senar, na Academia Francesa. Já o Rio TV Debate, que até hoje aborda temas relevantes para a cidade, na época era apresentado ao vivo, às segundas-feiras, com a participação dos telespectadores. Com isso vai ter uma renovação na Câmara, dos vereadores e essa equipe aqui bacana vai estar entrando. Transparência sempre foi a marca das coberturas. Desde aquela época, nossas equipes acompanhavam o trabalho das comissões da Câmara. E esse trabalho é muito profícuo, muito importante, a troca de experiência com outras cidades. A atuação de cada vereador nas bases também fazia parte da rotina da TV. O atendimento dentro das comunidades, o atendimento no próprio gabinete, isso me trouxe uma experiência muito grande. Debates importantes e leis que mudaram a rotina da cidade e dos moradores, registrados ao vivo durante a transmissão das sessões ordinárias e extraordinárias. É um projeto simples, mas um projeto eficaz. A lei vem sempre atender o interesse da população. A história de cada vereador era contada no programa Perfil, que marcava a abertura e o encerramento da programação diária. Eu achei que estava na hora de dar a minha contribuição para a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que eu adoro, que eu adotei. Foram cinco anos destinados a cumprir o propósito de construir uma identidade própria para a TV. Uma emissora pautada pela democracia. Um lugar para todos se manifestarem. Dos vereadores à população, passando por autoridades e organismos representativos da sociedade civil. Com o objetivo de atingir diferentes públicos dentro das várias camadas da realidade do Rio. E amanhã, na terceira reportagem da série especial sobre os 20 anos da Rio TV Câmara, Mariana Rosadas mostra as principais transformações da capital entre 2014 e 2018. E que foram mostradas nos nossos programas. Teve a grande final da Copa do Mundo no Maracanã, as Olimpíadas Rio 2016 e a construção do túnel que substitui o antigo elevado da Perimetral e se tornou a maior passagem subterrânea de veículos do Brasil. Você não pode perder. E chega ao fim mais uma edição do CRN2. A seguir tem o programa Câmara Rio Debate. O assunto hoje é home office. Um levantamento mostra que atualmente 62% dos cariocas trabalham de casa pelo menos uma vez por semana. E você pode acompanhar nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Boa noite. Até amanhã, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho